Olá, eu sou o professor Elias, professor de ensino médio da disciplina Biologia, a Escola Estadual da Integral, professora Alessita Foscenta Nunes. É um privilégio para mim participar do simpósio de ensino tecnológico no Amazonas, CEPA 2020, onde eu posso relatar a minha experiência como coordenador dos brigadistas de combate ao artes egípcio, que funciona como um programa dentro da escola. Portanto, eu vou apresentar um relato de experiência, que é a brigada de combate ao artes egípcio, do presencial ao online. Bom, como o cenário foi totalmente modificado, e nós passamos a ter que trabalhar de forma remota, devido à pandemia da Covid-19, foi pensado por nós uma maneira de manter as brigadas de combate ao artes egípcio, mesmo à distância. Anteriormente, as brigadas funcionavam de forma presencial na escola. Então, o objetivo da nossa experiência foi desenvolver atividades de combate ao artes egípcio do IBGE, em ambiente domiciliar dos educandos. A metodologia utilizada foi pesquisa básica estratégica, que visa, através do conhecimento, a resolução de forma prática de problemáticos do cotidiano. Além disso, pesquisas em sites, como a da Fundação de Vigilância e Saúde, do Ministério da Saúde, e do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi utilizado também, foi consultado, ativos científicos e livros, como um aporte teórico para o nosso trabalho, como uma fundamentação. Além disso, nós utilizamos as ferramentas Google, que é o Classroom, que é a sala de aula virtual, Google, e planilhas. A estratégia que nós utilizamos foi a aplicação de atividades do Google Classroom a 444 discentes do ensino médio da Escola Estadual de Tempo Integral, professora Andressita Fossei Carlinhos, no período de 30 de março a 28 de agosto de 2020. Bom, aqui uma imagem, nós produzíamos, a partir do aporte teórico, nós produzíamos os textos no Google Classroom e anexávamos também um vídeo da plataforma do YouTube, um vídeo do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, onde mostrava todo o período evolutivo da espécie. Nessa atividade, vinham instruções de medidas profiláticas que os discentes deveriam tomar com relação ao vetor, de combate ao vetor, e também nós tínhamos a opção de verificar os trabalhos realizados pelos alunos. Todas as atividades geradas pelos 444 discentes, elas foram categorizadas em planilha do Google para que se gerasse, na sequência, em grave. E eles foram classificados da seguinte maneira, nós tivemos um total de 35 atividades entregues, que seriam aquelas atividades em que o discentes realizou, porém, a medida profilática tomada foi de forma indevida, ou o discentes também não aparecia na imagem. Essas 35 atividades entregues correspondem a 7,9%. E 73 com nota, aquelas que foram atribuídas notas aos discentes, que foram uma porcentagem de 16,4%. Então, atividades realizadas, nós tivemos 24,3% de atividades. E as atividades que foram atribuídas, seriam aquelas atividades que foram passadas aos discentes, encaminhadas através do Google Classroom, porém, que não foram realizadas. E foram 336, que dava o total, uma porcentagem de 75,7%. Mas, vale ressaltar que essa atividade das brigadas, elas não são obrigatórias. Elas são opcionais e, quando realizadas, elas são utilizadas também como complementação de pontuação da disciplina de Biologia. Bom, nos nossos resultados, levando-se em conta o período pandêmico que nós temos passado, nós consideramos eles, de certa forma, um resultado até que positivo, levando-se em conta que a atividade não é obrigatória e levando-se em conta que esses 73 discentes que aprenderam e aplicaram as medidas profiláticas de combate ao vetor, eles conseguiram adquirir habilidades com os recursos tecnológicos. E também é muito importante frisar que os discentes, assim como os docentes, tiveram que aprender em um tempo hábil a utilizar as ferramentas tecnológicas. Além disso, todo o nosso relato de experiência, ele ressalta a importância da inserção das ferramentas tecnológicas no cotidiano escolar, certo? Então, as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas são essenciais para o trabalho na comunidade escolar. E os discentes, assim como os docentes, conseguiram desenvolver muitas habilidades tecnológicas durante esse período. Bom, apesar do retorno das atividades brigadas ao combate, ao exigir, ter tido esse salvo, nós tivemos esse ponto positivo, certo? E os professores, o corpo pedagógico e as coordenadoras de área conseguiram fazer o levantamento que apontam também algumas problemáticas relacionadas a questões socioeconômicas dos discentes, que seriam a falta de uma internet móvel, Wi-Fi, tablet, notebook, ou até mesmo por não terem habilidades com ferramentas tecnológicas. E devido à pandemia da Covid-19, alguns discentes se isolaram em ambientes rurais no qual não dispunham de internet para realizar as atividades. Mas o nosso relato, ainda assim, ele traz algo muito importante, que é as atividades realizadas para os nossos discentes, que são de combate ao vetor, né? E assim minimizam também, e servem como um saldo positivo para o combate à doença estoma dentre, zika e a chikungunya em Manaus, certo? Além disso, ele trouxe para nós a inserção de ferramentas novas, no qual nós adquirimos muitas habilidades e conseguimos buscar, através de ferramentas tecnológicas, soluções para problemáticas do nosso cotidiano. Bom, esse foi o meu relato de experiência como coordenador dos brigadistas na escola. E eu gostaria de agradecer a gestora da Escola Estatual de Tempo Integral, a professora Alicita Fosseca Ramos, a nossa pedagoga, as coordenadoras de área, coordenadora de área de ciência da natureza e coordenadora de área de linguagens. E ao corpo docente por todo o apoio durante esse período em que eu estive como coordenador dos brigadistas. Obrigado pela atenção de todos. Legenda Adriana Zanotto